Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Eu não vejo nada, mas Ele está lá Quando eu precisar Sua mão me guiará Ele jogou o mundo surto nada E na alvorada o sol irá brilhar Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Com a Sua força dividiu o mar Vez ele se aquietar Lá na Galiléia Pelo seu Espírito Pelo seu Espírito E tornou o céu Dividiu as nuvens Fazendo chover Fazendo chover Eu creio em Deus Pra viver o impossível Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Vendo o invisível eu creio Eu faço dessa aqui, ó Eu não vejo nada, mas Ele está lá Quando eu precisar Sua mão me guiará Olha agora Ele jogou o mundo surto nada E na alvorada lei O sol irá brilhar A outra frase Com a Sua força dividiu o mar Vez ele se aquietar Lá na Galiléia Pelo seu Espírito Ornou o céu Dividiu as nuvens Fazendo chover Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o impossível Vendo o impossível eu creio Eu creio em Deus Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Eu creio em Deus Pra viver o impossível Vendo o invisível eu creio Eu creio em Deus 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 Eu creio em Deus